A Semana Turbo continuou nesta quinta-feira, 13 de abril, dentro do Big Brother Brasil 2023. Após a eliminação de Cesar Black, que recebeu 48,79% dos votos, chegou a vez de escolher quem será o novo líder da casa. Black foi o 14º eliminado da casa e disputou a Berlinda com Aline Wirley e Amanda. Mas antes, o reality divulgou como será a dinâmica nos próximos dias, que segue no modo acelerado. Já na sexta-feira, 14 de abril, acontece a prova do Anjo, que é em dupla mas terá apenas um como vencedor. Saiba como vai ser formado o próximo paredão. Anjo imuniza. Líder indica. Casa vota. Voto aberto. Contra-golpe do indicado pelo líder, está formado o paredão triplo. Após a divulgação de como será a formação do paredão, uma prova definiu Domitila Barros como a nova líder. O 15º paredão da edição será formado na sexta-feira, 14 de abril.